Tá de brincadeira, tá em cima do ponto e não pegou Sério isso, sério isso Tá de jogar um campeonato né, que era o que eu queria jogar mano Sério isso Caramba, bolo gente, não vai? Um só, nem Foi, nossa, finalmente Cada um por si Caraca, calma Gun game Caralho, eu matei o cara lá no final Caralho Caralho Caralho, não podia fugir Caralho 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 O que é isso? 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 Voltei a mágica do poder e peguei ela pelo lado. Agora é. Já tem aqui. Tem que abrir as caixas na verdade. Que vem. Tinha que abrir as caixas. Vai tomar uma porrada de caixas. Vou botar caixas. Aqui eu tenho 35. Vem esse maluco. Eu acho que com certeza eu volto. Vai ser impossível não pegar. Quantos itens tem aqui? Repete os itens. Vou abrir uma só para ver. Vou botar. Eu acho que repete. Eu acho que repete. Eu acho que repete. Eu acho que repete sim. Ela é SMT. Porque parece uma pistola. pistola né, parece uma pistola essa arma, parece um recarga rápida deixa eu meter uma recarga rápida vai ser bom acoplamento vai ter a mira não vale tanto a pena a mira nessa arma não vai ser bom 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 eu acho que fica boa assim caralho, parece ser boa, não sei tem quantos dias? mais 3 dias eu tenho uma missão aqui, mas eu não vou fazer não preguiça, preguiça essa aqui é o melhor estilo livre, vai ganhar a gatinha do mal, vê se eu pego assim não vai fazer não, mas acho que eu vou fazer não vai fazer não não vai fazer não é isso aí galerinha vou lá, vou fazer isso aí outro dia mas vou fazer tem vários dias ainda, é isso aí galera até mas tem 3 dias terminar na quarta-feira que é feriado até e e e e e e